E os produtores que semeiam o milho na segunda safra seguem avançando com o plantio, enquanto o solo se encontra bastante encharcado. A Nadiara da Somar Meteorologia traz agora para a gente os detalhes da previsão do tempo para as áreas produtoras de milho de segunda safra no Brasil e conta se o clima vai colaborar com o andamento dos trabalhos no campo. As condições de umidade no solo são favoráveis para o plantio do milho segunda safra em grande parte das áreas produtoras, mesmo com a diminuição das chuvas e o aumento da calor nos últimos dias, grande parte do sul, do sudeste e do centro-oeste apresentam índices acima dos 60%. Principalmente nesta área em rosa do mapa, que vai desde o interior da região sul até Mato Grosso, o solo está muito encharcado, inclusive o excesso de umidade em algumas áreas tem sido um problema para as atividades no campo, porque em toda esta área rosa do mapa o índice de umidade no solo chega até 100%. Isso significa que as chuvas têm vindo de forma intensa e frequente. Já em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no extremo sul gaúcho, ainda há um déficit hídrico, porque a chuva tem sido mais mal distribuída e com menores volumes acumulados. Agora, para os próximos cinco dias, há expectativa de chuva em praticamente todas as áreas produtoras do centro-sul do Brasil, com volumes maiores em alguns pontos aqui do noroeste, matogrossense e também da faixa leste, entre o sul e sudeste. Em boa parte do interior da região sul, do sudeste e do centro-oeste, apesar da previsão de chuva, o volume será baixo e as pancadas serão alternadas com períodos de sol e muito calor. Então, em algumas áreas pontuais, a umidade no solo deve entrar em declínio no decorrer desta semana. No segundo período, entre os dias 25 agora do mês de fevereiro até o dia 1º de março, tem previsão para chuva abrangente entre o sudeste e o centro-oeste. É um volume que deve aumentar, vir com 30 até 50 milímetros em cinco dias. Então, é uma chuva que momentaneamente pode até atrapalhar as atividades no campo, mas é uma chuva boa para manter a umidade no solo também para o plantio e desenvolvimento do milho segundo a safra. Já na região sul, previsão de diminuição da chuva, especialmente no Rio Grande do Sul, previsão apenas para pancadas isoladas e de baixos acumulados. No Rio Grande do Sul, a previsão de tempo mais firme favorece a colheita do milho e primeira safra. Por outro lado, no Paraná tem que chover bem, porque o estado já está plantando milho segundo a safra e por lá o solo está úmido, mas é preciso que a chuva se mantenha regular nesses próximos dias. Por enquanto, tem previsão de pancadas de baixos volumes acumulados, mas que continuam frequentes, pelo menos até o início do mês de março.